Um dia antes do aniversário da Helena, a Dinda Flávia veio aqui ajudar com as últimas coisinhas, né, que faltavam para finalizar a parte das lembrancinhas. E a gente foi fazendo esses marshmallows de borboleta. E no outro dia, a mamãe acordou cedo para preparar o quê? Um café da manhã de um aninho para a Helena. E aí eu comprei a velhinha, coloquei balões, frutinhas, que ela ama, né, comer de manhã. Então vamos montar esse café da manhã para ela e vou mostrar tudo para vocês. Tchau. 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 gente já estamos levando tudo a mesa já tá sem nada ali também estão carregando lá o carro né com as coisas isso daqui é as últimas coisas mesmo a gente vai levar lá a gente estamos chegando aqui no buffet aqui tem alguma das coisas a gente não vai ficar eu tenho medo a gente alugou esse carro uma estrada né para porque ela é maior assim assim aí tem carroceria atrás enfim a gente vai deixar aqui no PC depois eu vou fazer esse cabelo minha unha que vocês podem ver que tá um desastre humano é isso gente vamos lá um dia o dia da festa hoje né animadíssima é assim né planeja em meses para acabar a festa acabar em quatro horas é isso que era para ser só um bolinho gente chegamos aqui eles estão organizando ó tá um solzinho estão organizando lá e eles tinham acabado de começar né a fazer a decoração e como é um buffet né gente é eles fazem tudo então a gente só foi levar lá as coisas que eu fiz como lembrancinhas e eles que organizam tudo então não precisei me preocupar com absolutamente nada o painel já tava lá a Helena de fundo gente a fazer uma coisa mais linda eu tenho certeza vai ficar muito linda e vocês vão ver tudo isso no vídeo à noite tá bom porque eu contratei fotógrafo filmmaker né para filmar tudo aí para vocês aqui do canal aí a gente foi lá no shopping né almoçar eu fui alimentar Lolo né porque tava morrendo de fome já então a gente passou no restaurante para comer eu e o casca de bala o Pedro é se alimentar tá primeiro aí depois eu ia no salão ali no shopping mesmo fazer minhas unhas fazer minha make fazer meu cabelo queria fazer tudo então primeiro foi fazer as unhas né com a moça e enquanto ela tava ali fazendo a mulher já terminou de fazer minha maquiagem eu vou nesse festa escova gente porque ele é bem rápido olha só já tinha feito a minha maquiagem e o meu cabelo eu vou fazer babyliss na hora da festa né deixei para fazer depois porque senão ia ficar não sei eu acho que não ia aguentar né até a noite que eu fiz esse daí era umas duas horas olha só como tá ficando bonitinho minha unha de francesinha e tava ficando uma graça minha unha tava muito feia aproveitei fiz a da mão também passei um um tom mais nude né gente Eita como dorme olha lá nós alugou esse carro aqui ó E a minha maquiagem ficou assim eu gostei do resultado eu não tô muito boa para maquiar então eu acho que eu não faria algo melhor que isso então ficou muito bom daí eu quis fazer né logo é naquele horário porque gente já tá quase pertinho da hora então né então ficou ótimo e ó o vestido está aqui vocês estão ansiosas eu estou a gente muito lindo meu vestido então depois eu vou mostrar ele para vocês mas tá muito lindo Pedro comprou o look dele também inclusive ele comprou uma blusa lá na Lacoste comprou short na verdade calça né calça e tênis a blusa dele acho que essa aqui da Lacoste ele deixou do avesso assim no capítulo lindo também o look dele para buscar né o look da gata esse aqui é o sapatinho e esse aqui é a tiara esse aqui é a minha eu não sei se eu vou usar ela ainda não sei vamos ver mas gente que perfeito e olha isso apaixonado gente olha o vestido que eu aluguei para a Helena meu Deus que coisa mais linda esse daqui é só a saia tá ó bem rodadão e esse aqui é a parte de cima ele é dois em um no caso mas esse aqui vai ser para ela curtir a festa né e aquele ali vai ser para o parabéns para a hora que ela for cantar parabéns enfim tirar fotos né entrando ele é muito lindo muito perfeito aí para ela ficar mais confortável a gente escolheu esse aqui para o momento da festa e esse aqui para colocar na hora que né tirar as fotos tudo lavadinho muito lindo ela tá aqui com os livrinhos eu tô aqui no ar gente senão minha maquiagem vai derreter porque tá muito quente hoje muito quente mesmo já é quatro horas a festa começa seis horas e a gente tem que tá lá umas cinco e meia né porque a gente quer fazer umas fotos uns vídeos eu quero que uma minha reação entrando lá na festa então tudo isso a cara da melhor o botão lá tava muito difícil de colocar ih o dedinho da princesa a gente tem que... a Secretaria de comer não tem perigo não, come o negócio é vestido Tchau. Esse aqui foi o sapato que eu comprei, eu não queria ir de salto de jeito nenhum, e o vestido ele tampa meu pé, então vai ser ele. Tô pronta, depois eu mostro meu vestido, eu vou deixar pra mostrar lá na festa, porque aqui tá muito escuro já. Aí eu vou deixar pra mostrar lá na festa, vou arrumar meu sapato aqui. No caso eu peguei um só a menos. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, cabelo eu dei uma ondulada básica. Olha só, gente, fiquei assim. Olha o look. Esse aqui foi o vestido que eu escolhi, porque foi o melhor que ficou na minha barriga. Na barriguinha, né, da mami. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.